Estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo Estou a caça da minha próxima vítima Um cara chamado por Heverson E aí Heverson, tudo bem? Esse cara aqui, Heverson Vem fazer um salto do paraquedas aqui na Queda Livre Obrigado por ter escolhido voltar comigo Você sabe que aqui na sua escola Quem escolhe os instrutores estão aqui Você veio com a galera aí para saltar? Apresenta, quem são o pessoal? Janaína, Dani E aí Janaína, tudo bem? Comer Beleza E aí Heverson, vamos aqui, vamos? Agora vai garoto Bom dia Bom dia, beleza Pode entrar lá Tem certeza? Bora lá garoto Maravilha Eu estou passando a metade da altura Está na metade da altura Está aqui, tudo bem? Está aqui Está aqui para cima da parte da queda Livre E aí E aí De nada Boa E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.